Vai Começar Vai Começar Vai Começar Pula pra esquerda, pula pra direita, pula pra direita E nós da Super Banda Opus queremos convidar o nosso amigo DJ Michael Maus da Alemanha pra cantar pra você Foi o tio lera, 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 foi o tio lera Foi o tio lera, 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 foi o tio lera Foi o tio lera, 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 foi o tio lera Foi o tio lera, lera, lera Ok, liebe Leute, wir nehmen unsere Hände und klatschen Und winken und klatschen Und winken und klatschen Und winken und klatschen Und winken Foi o tio lera, 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 foi o tio lera Foi o tio lera, 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 foi o tio lera Foi o tio lera, 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 foi o tio lera Foi o tio lera, lera, siega un líder E, 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 E Super Panda Hopos e Michel Maus Die neue Freundia Brasil-Alemania Prost!